Bom dia pra você que acabou de acordar, aqui quem fala é o Kel Ou pra você que nem foi dormir ainda, que quem fala é a Laura Hoje nós vamos ver Ronaldo, cadê você, guri? Gato galóico E como o vídeo é muito curto Fiquem com essa luta do Scorpion e do Sub-Zero Pronto Que o vídeo só tem dois minutos e meio O vídeo só tem dois minutos e meio Eu não queria fazer, mas tem escrito aí que tá até irritado Porque a gente ainda não fez, então vamos fazer Fiquem com essas brigas, pronto, fiz uma briga pra vocês Play Gato galáctico Ronaldo Cadê você, guri? Mãe brava, mãe brava Ronaldo, Ronaldo Cadê você, guri? Cadê você, guri? Ronaldo, Ronaldo Cadê você, guri? Cadê você, guri? Tá fundo da Laura, chamando Tá entrando no mar, mãe Só não vai pro fundo, hein Não, mãe, não se preocupa Eu não vou pro fundo Tá muito fundo É perigoso Tá muito fundo Ronaldo Ronaldo Ronaldo, Ronaldo Cadê você, guri? Cadê você, guri? Ronaldo, Ronaldo Cadê você, guri? Cadê você, guri? Eu tô saindo de casa, mãe A essa hora? É, mãe, mas não tem outra hora pra sair Tá muito tarde É perigoso Tá muito tarde, Ronaldo 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 Cadê você, guri? Cadê você, guri? Ronaldo 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 Cadê você, guri? Cadê você, guri? Ah, mãe, nem vem Dessa vez eu tô estudando Estudando? Isso não é possível Deixa eu ver isso aqui Ah, que louca Ronaldo 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 Cadê você, guri? Cadê você, guri? Ronaldo Realmente Ronaldo Cadê você, guri? Cadê você, guri? Ronaldo Você é o meu filhinho Ah, que bonitinho Podia ter segurado esse vídeo até maio Dia das mães Fala, pessoal Eu sou o Gato Galáctico Espero que tenham gostado do vídeo Essa música é uma grande homenagem à minha mãe Que até hoje tá sempre se preocupando comigo E gritando o meu nome Ronaldo E na verdade eu acho que essa música se aplica a muita gente Porque nossos pais estão sempre se preocupando com a gente E gritando o nosso nome E se você gostou desse vídeo Eu separei esse aqui pra você assistir É da série Minha Vida Animada Onde tem a minha mãe gritando o meu nome E também tô separando esse canal do Daniel Miura Que foi ele que compôs e produziu essa música E ficou muito legal Muito legal E esse é meu agradecimento pra ele Obrigado, Miura Tamo junto Bom, e é isso E até o próximo vídeo aqui no Gato Galáctico Tchau Se for o menino Coloca Ronaldo Que aí eu posso colocar essa musiquinha Ronaldo Vai, faz igual a mãe Vem mais pro meu Não, eu não vou precisar gritar Vem mais pro meu e faz igual a mãe Gente Vai A minha voz é muito ruim É igual, vai Junto então Vai Eu vou fazer o gesto com você Com você, vai Fechou, fechou Ronaldo Ronaldo Cadê você, guri? Pra render o vídeo Que é pequenininho É pequenininho Ai, eu não vou precisar falar Ele não vai precisar se irritar com a minha voz Eu jogo o vídeo desse Numa caixa de som Bem grande e alta E se for Ronaldo Dá pra Dá, né? Ronaldo 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 Cadê você, guri? Cadê você, guri? Não Não Se esse vídeo bater 2 milhões de likes A gente coloca de Ronaldo 2 milhões de likes Ah 2 milhões de likes É Se você gostou do vídeo A gente se inscreve no canal Um bom dia pra você E até a próxima Ronaldo Tchau 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 Tchau